Uma placa instalada anunciando obras de pavimentação na via e com datas de início e conclusão das obras. E expectativas são criadas. 24 de janeiro de 2021, o prazo final das obras. 31 de março de 2022, e a Esperanto segue assim, sem pavimentação. Na mensagem, o telespectador não entende o que ocorreu. Moro na Rua Esperanto e gostaria de saber quando vai começar a pavimentação da rua, pois a Rua Santo André e a Santiago estão prontas. Tem até placa com o término da obra, mas na Rua Esperanto não fizeram nada. A secretária de Planejamento em Cachoeira do Sul, Cláudia Scarparo, explica que muitas obras compreendem apenas trechos das vias e não a rua inteira. Esse é o caso da Esperanto. Um trecho foi incluído no projeto de pavimentação garantido por meio de emenda parlamentar do deputado João Derli, lá em 2018 ainda, intermediada pelo vereador Jeremias Madeira. Na Rua Esperanto, ela é apenas um acesso às outras duas ruas. Foi isso que foi acordado já no outro governo, intermediado pelo vereador. E a gente, nesse governo, apenas executou o que já estava definido na emenda parlamentar. E não tem previsão da continuidade ali da Esperanto, até porque, nesse caso, teria que ter todo um estudo específico, porque tem um trânsito de caminhões a Paradozen e o PAVS não sustentaria o peso, a carga dos caminhões. Aí teria que ser, para dar continuidade, teria que ser a pavimentação asfáltica e teria que ter todo um estudo e, para isso, ainda nós não temos uma emenda definida. A má notícia é que não há previsão de recursos e nem de estudos que contemplem a continuidade das obras na Esperanto. Nem o estudo e nem o recurso. Quando vem o recurso, que a gente faz a topografia e inicia o projeto da obra, dentro desse estudo do projeto, aí a gente faz ali a capacidade e a escolha da parte asfáltica, dos centímetros da parte asfáltica, dependendo para que trânsito é. Então, primeiro tem que vir a emenda, para depois a gente fazer o estudo e a elaboração do projeto. Não quer dizer que não terá no futuro. No momento, não tem nenhuma previsão.